O YouTube, óbvio, onde eu costumo ver muitas vezes os vídeos de outros Youtubers e até os meus quando tem notificações eu recebo notificações e quando vocês enviam comentário eu recebo. Tem o Spotify, porque como eu não tenho músicas no telemóvel eu preciso do Spotify para ser feliz. E então, serve perfeitamente quando eu venho da escola, coloco os fãs que venham ouvir a música. Tem o WhatsApp quando eu gosto de falar com as minhas amigas, e não só com as minhas amigas, mas também com outras pessoas. Tem o WhatsApp, porque às vezes eu quero dar o que fazer. Então, vamos ver um bocadinho. Também faz bem. Tem o YouTube de chatar, vocês já não conseguem falar tantas vezes na produção, mas é só o Spotify tão boa. Onde eu anoto o episódio que vou deixar os presentes aqui no Rocky Blue. É uma personagem que eu queria fazer. Eu vou no episódio 6 da sexta temporada. Sim, sexta temporada já não lembrava. E conforme vocês vão vendo... Olá meninas, sejam muito bem vindas a mais um vídeo. Antes de mais eu queria pedir-vos desculpa, porque na semana passada não sei sair de vídeo, mas foi mesmo muito impossível. Mas eu estou de volta e hoje vou mostrar-vos o que tenho no meu telemóvel. Portanto, se querem saber, continuem a assistir. E nós vamos começar com o vídeo. Eu vou começar por vos mostrar o meu telemóvel. Ele é assim e é o iPhone SE. Cor de rosa. Assim, um rosa champanhe. Estou a aproximar para vocês conseguirem ver. E antes de vos mostrar as aplicações e isso tudo, vou mostrar-vos a película. Vocês não conseguem ver porque é uma película de vidro. E ela é... Estas películas são das melhores. E ela custou R$17,99. E eu também só tenho uma capa, que é esta aqui transparente, que custou R$12,99. Na Fon House. E eu utilizo só mesmo para proteger, porque eu gosto assim da cor. E eu queria uma coisa que se desse para ver a cor. E precisava mesmo de uma capa, porque senão já sabia que ia deixar aqui o telemóvel e que ele se ia partir tudo. Então, agora passando para vos mostrar. Esta é a minha foto, não liguem. E eu posso colocar aqui o dedo. E depois é só clicar outra vez e ele aparece. E estas são as primeiras aplicações que vocês veem. Ele faz assim. Tem três espaços. O primeiro espaço mostra um género de uma agenda. Dá para ver o que eu tenho aqui marcado. Como o concerto dos Dama. As sugestões da Siri. Onde tem as aplicações que eu mais utilizo. Depois tem a meteorologia, porque eu gosto de saber como é que está o tempo. E andando para o lado, depois começam as aplicações que já vêm no iPhone. E então, começo por ter as fotografias. Onde eu tenho assim as fotografias que eu tiro. Eu posso mostrar-vos algumas. Tenho aqui uma do jogo da Candle e da Kylie. Tenho aqui fotos de uma amiga minha. E coisas que nós enviamos umas às outras. E depois vou andando para cima. Tenho mais do jogo da Kylie. Tenho assim uns vídeos. E tem assim várias coisinhas. Depois tenho o telefone. Que é onde eu posso marcar números para ligar às outras pessoas. Acabei de receber uma notificação. Não liguem. Tenho aqui o iTunes Store. Onde eu posso comprar músicas. Eu estou aqui a ver se... Eu nunca comprei, mas vocês podem comprar se tiverem um. E depois ao lado tenho a App Store. Onde eu costumo comprar as aplicações que eu utilizo. E onde eu costumo atualizar. Depois tenho a música. Que neste caso não tenho nenhuma música. Mas... Esta aplicação está aqui. Tenho o calendário. Onde eu costumo marcar tudo o que acho necessário. Tenho a meteorologia. Porque, por exemplo, eu moro em Sintra. Portanto, posso ver o que está em Sintra. Mas também posso ver como está o tempo em Lisboa. Gosto de saber sempre. Tenho aqui o relógio. Onde eu costumo marcar alarmes. Neste caso não tenho nenhum. Pois estamos no fim de semana. E graças a Deus. Tenho aqui os mapas. Que eu também não utilizo muito esta aplicação. Mas ela vem com o telemóvel. E dá sempre jeito. Eu já a utilizei uma vez. E juro-vos isto ao mesmo jeito. Tenho aqui os vídeos. Por acaso também não tenho nenhum. Tenho lembretes. Também não tenho nenhum lembrete marcado neste momento. Tenho as notas. Eu costumo aqui anotar coisas que necessito. Como o número do ginásio em que eu ando. E outras coisas. Como séries. E coisas que eu necessito. Depois tenho o dictaphone. Onde eu posso gravar. Por exemplo, agora estou a falar com vocês a mostrar-vos isto a mostrar. E agora se eu parar e reproduzir. Agora estou a falar com vocês a mostrar-vos isto a mostrar. E agora... E tenho outras aplicações. Como a calculadora. O FaceTime que eu posso fazer com outras pessoas que tenham o Facebook. Neste caso, tenho aqui a minha mãe posta. Porque uma vez tentámos experimentar. Tenho as definições do telemóvel. Onde, como vocês conhecem, todos os telemóveis têm. Tenho aqui também os extras que são aplicações que eu não utilizo. Onde tem a bússola. As dicas. Os amigos. O encontrar. O saúde. Ai, isto saiu. A saúde. O watch. O iBooks. A bolsa. A casa. O wallet. E o podcast. São aplicações que eu não utilizo. Por isso está aqui. Mesmo na página inicial. No final. Aqui em baixo. Tem as mensagens. Onde eu costumo falar com os meus amigos. Os meus contactos. A câmera. Que agora está para lá. Mas também posso virar. E mostrar-vos. Vou tirar-vos uma foto. Tenho também o Safari. Que é a internet. Neste momento está aqui num vídeo do Instagram. Porque uma amiga minha viu um vídeo. E eu estive a ver. E agora andando para o lado. Começo logo a aplicação. As aplicações que eu utilizo. E começa logo pelo Snapchat. Vou fazer assim um mini vídeo. Pessoal. Estou a gravar. Como vocês podem ver. Tenho aqui a máquina. Portanto. O que será? Não percam. Ok. Acabei de fazer um vídeo. E agora publiquei-o. E posso ver. Tenho aqui as histórias. E depois. Se andar para lá. Tenho aqui. Fotos e vídeos. Que me enviam. E que eu envio. Ó lá. Tenho o Facebook. Não é uma aplicação que eu uso muito. Mas está aqui. Serve muitas das vezes. Para publicar na página. E como podem ver. Tenho aqui. Uma atividade. Quando aparece ali. Uma bolinha vermelha. É porque tenho uma atividade. Ou seja. Alguém a pôr likes. Ou coisas assim. Do género. Depois tenho o Instagram. Que é uma aplicação que eu amo. Passo a vida. A ver as fotos que as pessoas põem no Instagram. E agora a primeira. É dos Dama. Tenho também o Twitter. Que eu gosto imenso do Twitter. Não tanto como gostava há uns anos atrás. Mas ainda vejo. Serve para estarmos a par das novidades dos famosos. vídeos. Depois tenho o Messenger. Que é onde eu costumo falar. Às vezes. Com amigos meus. Tenho também o Mail. Que dá sempre jeito. Estar sempre a par do que as pessoas querem. Tenho o YouTube. Óbvio. Onde eu costumo ver imensas vezes. Os vídeos de outros YouTubers. E até os meus. Quando tenho notificações. Eu recebo notificações. E quando vocês enviam comentário. Eu recebo. Tenho o Spotify. Porque como eu não tenho músicas no telemóvel. Eu preciso do Spotify para ser feliz. E então. Serve perfeitamente quando eu venho da escola. Coloco os fones e venho a ouvir a música. Tenho o WhatsApp. Onde eu gosto de falar com as minhas amigas. E não só com as minhas amigas. Mas também com outras pessoas. Tenho o WhatsApp. Porque às vezes não tenho nada para fazer. E então. Vamos ler um bocadinho. Também faz bem. Tenho o TV Showtime. Vocês já me devem ter ouvido falar. Tantas vezes. Dessa aplicação. Mas esta aplicação é tão boa. É. Onde eu anoto. As. Em que. Episódio. É que vou deixar-as por exemplo. Nesta aqui no. Rookie Blue. Agora apareceu a imagem. Isto que eu queria fazer. Eu vou no episódio 6. Da. Sexta temporada. Sim. Sexta temporada. Já não me lembrava. E conforme. Vocês vão vendo. Vocês clicam assim. No episódio. E ele vai marcando. Eu agora tenho de desmarcar. Porque eu ainda não vi este episódio. Marcar como não assistida. Ok. Tenho também. O jogo da Candle e da Kylie. Vocês já devem saber. Que eu farto muito jogar este jogo. O jogo. Porque. Não só viram nas fotografias. Mas. Eu também costumo. Falar muito disso. No twitter. Isto agora está a abrir o jogo. E eu. Estou só à espera. Para. Para. Depois poder sair à vontade. Ele agora está a abrir. E esta é a minha boneca. Tem também. O jogo da Kim Kardashian. E eu já não jogo este jogo. Há imenso tempo. E ele agora. Está a abrir. Como podem ver. A Kim. Yay. Não tenho vindo deste jogo. Tenho ido muito mais ao da Candle e da Kylie. Não. Por. Não gostar do jogo. Deste jogo. Mas. Eu já tinha jogado. Depois perdi tudo. E depois voltei a jogar. E então. Às vezes. Não tenho paciência. Para vir aqui. E ele agora está a atualizar. Por isso. Eu não vou esperar. Para vocês conseguirem ver a minha boneca. Tenho também. O 2048. Às vezes. Quando não tenho nada para fazer. Divirto-me. A jogar. Como vocês podem ver. Tipo. Agora. E estou. Isto agora está a aparecer. Anúncios. Tenho o Pinterest. Eu adoro o Pinterest. Tenho aqui. Pastas de tudo. Se calhar. De próximos vídeos. Portanto. Não vercam. Depois tenho assim. Coisas. Tenho. Maquiagem. Comida. Cabelos. A roupa. Unhas. Tenho um pouco de tudo. Aqui tenho o boomerang. Como vocês também. Devem conhecer. E. Que tal fazermos um boomerang agora? Ok. Isto ficou muito mal. Vejam só. Mas pronto. Eu também gosto imenso de utilizar esta aplicação com as minhas amigas. Aqui tenho o Toy Blast. Que é um jogo que a minha mãe começou a jogar. E eu comecei a vê-lo a jogar. E depois pensei assim. Por que não instalar? Às vezes não tenho nada para fazer. E assim. É mais um jogo. Um jogo. Eu agora vou só para vos mostrar. E então. Nós temos que juntar. Três. Três bloquinhos da mesma cor. E ir carregando. E às vezes temos assim. Este tipo de coisinhas. Como vocês podem ver. E o jogo é basicamente isto. E depois podem juntar. E isto vai fazendo assim. Mas basicamente isto é o jogo. E a última aplicação que eu tenho. É o Bitmoji. Que serve para utilizarmos nas fotografias do Snapchat. Por exemplo. Quando tiramos uma foto. Às vezes podemos utilizar este tipo de coisas. Eu estou a tentar sair daqui. Para vos mostrar. E temos assim. Por exemplo. Quando vou dormir. Às vezes. Coloco assim. Este Bitmoji. No Snapchat. E. Estas são praticamente. As aplicações. Que eu tenho. E as que mais uso. E estou. Continuo a receber notificações. E depois. Vou só mostrar-vos. Que quando baixamos isto. Temos assim. As notificações. Recentes. Isto agora tem da noite toda. Porque eu deixei a net ligada. E depois. Para limpar. É só vir. Assim. À cruzinha. E clicar duas vezes. E desapareceu. Depois assim. Por baixo. Aqui em baixo. Se puxarmos. Assim. Temos a lanterna. Que agora vou virar. Para vos mostrar. Temos aqui. A calculadora. A máquina. O alarme. Ah não. É mesmo o temporizador. Ok. Temos o modo voo. O wi-fi. O bluetooth. O. O não incomodar. O não incomodar serve. Quando. Por exemplo. Quando vamos dormir. Ligamos isto. E podemos receber notificações. As pessoas podem nos mandar mensagem. Que o telemóvel não faz barulho. Temos aqui. Este botãozinho. Que é para o ecrã não virar. Temos a orientação vertical. Eu costumo utilizá-la sempre bloqueada. Depois temos a luminosidade do telemóvel. Aqui. E de lado temos a música. E. O som. Aqui. Esta barrinha do som. Com. E. É basicamente. Isto. Que o meu telemóvel tem. E pronto meninas. Este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de. Fazer like. Se gostaram do vídeo. De comentar. E de subscrever o canal. Se ainda não estão subscritos. E agora. Existe. Uma nova coisinha. Aqui no youtube. Que tem. Que é. Ao lado de subscrever. Tem um botãozinho. Que é. Um sininho. Vocês cliquem aí. Para receberem notificação. Cada vez que eu. Colocar um vídeo. Ou seja. Quando eu colocar um vídeo. Vocês recebem. Um. Um mail. A dizer. Que eu publiquei um vídeo. E assim. Vocês sabem sempre. Quando é que eu publico vídeos. Imaginem que eu não conseguia publicar um vídeo. Ao sábado. E publicava um notinho. Vocês recebiam a notificação. A dizer que ele tinha saído. E não ficavam a pensar. Que não tinha. Portanto. Eu vejo-vos na próxima semana. Um enorme beijinho.